Um olho no céu e outro no rio. É assim que vivem os montenegrinos que residem às margens do Caí. Quando o rio começa a subir, boa parte da população ribeirinha precisa deixar as residências e procurar abrigo na casa de familiares ou em outro local, disponibilizado pela prefeitura. A falta de estrutura do município para atender essas pessoas chamou a atenção do prefeito Luiz Américo Alves Aldana, neste primeiro ano de atuação no executivo. A questão da coordenadoria da defesa civil, que foi resolvida finalmente, nunca teve. Era um dos únicos municípios, talvez o único município do Vale do Rio Caí, talvez o único município do Rio Grande do Sul que não tinha defesa civil. Até o ano passado, Montenegro era um dos poucos municípios gaúchos que não tinham uma coordenadoria de defesa civil. A falta do órgão dificultava o acesso até mesmo a recursos públicos destinados aos flagelados. Não tendo defesa civil, era tudo improvisado. Então, a acessão ou o acesso aos socorros dentro da defesa civil, hoje nós temos uma sede. Além da situação das enchentes, a saúde pública também foi um dos assuntos mais debatidos nesse primeiro ano de atuação de Aldana. Com dificuldades financeiras, o Hospital Montenegro recebeu auxílio do município. Porém, não foi o suficiente para sanar todos os problemas enfrentados pela instituição, que é 100% SUS, e recebe recursos do governo federal. Por isso, o atendimento nas unidades básicas de saúde, serviço ofertado pelo governo municipal, foi intensificado. Nós estamos pagando serviços que não são nossos, que nós não recebemos do Estado, que é as fraldas, as fraldas geriátricas e de crianças. As fraldas, nós pagamos e o Estado tem que pagar, ele não nos repassa. O hospital também, tem verbas atrasadas. A União não nos repassa, ninguém nos repassa. E estão nos repassando a conta gotas. A União não nos repassa, ninguém nos repassa, ninguém nos repassa, ninguém nos repassa.